2018 já começou e você tem que trocar de carro, mas tem que trocar de carro na melhor loja da cidade. Eu tô falando da Prince Car Veículos. Aqui na 15 de novembro, as ofertas para esta semana estão imperdíveis. Bom dia, Luciano! Bom dia, é isso mesmo. O patrão falou que não é pra perder negócio, então vem pra Prince Car. Vem pra cá! As melhores ofertas estão aqui. Olha só a primeira. Eu tenho pra você este Chevrolet Onix. É 1.0, ele é completo. O ano dele é 2016 por R$ 33.800, apenas R$ 33.800. Agora, olha só esta outra super oferta pra você que necessita de um utilitário. Fiorino Furgão 1.4, ano é 2015 por R$ 36.990, apenas R$ 36.990. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela este WhatsApp e entre em contato agora com a equipe de vendas da Prince Car Veículos. Agora, pra fechar as ofertas, nós preparamos pra você este Ford Fiesta Sedão 1.0. O ano dele é 2010 por R$ 18.800, apenas R$ 18.800. Aqui dá negócio bom, rápido e fácil, Luciano! É isso mesmo, pode vir que dá negócio. Vem pra cá! Quer trocar de carro? Quer começar o novo ano com um novo carro na sua garagem? Então, vem pra cá! 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 Legenda Adriana Zanotto